O Pancadão vai rolar, geral vai mexer Dança assim que eu quero ver, assim que eu quero ver O Pancadão vai rolar, geral vai mexer Dança assim que eu quero ver, assim que eu quero O Pai vai, De De Aumento o som, segure o portadão Que a noite é nossa, vem vencer Dança assim que é bom, bate na palma da mão Que a noite é nossa, vem curtir Se chega desse jeito e eu quero mexer Se chega desse jeito e eu quero dançar Que para ficar comigo tem que aprender, que para ficar comigo tem que saber Samba, 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 vem, vem Mexe, 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 mexe dança! 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 dan Aê! 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 Mecha! 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 Dança! 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 Mecha! 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 Espero que você esteja bravando! Aêêê!